Logo, logo assim que puder vou te ver com nada Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa inferir ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir, tava assim Sei lá, meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Que é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Não falarei nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Vem comigo Onde o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você E eu Aí ponte o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá Armei o passe anual por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nem eu Nem, nem, nem por falar em nada que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Sempre, sempre